Por que você escolheu esse tema da insularidade? Ele é recorrente na literatura cubana. E por que esta fatídica insularidade acaba reforçando, gerando traumas na vida política cubana? Vamos começar pela parte literária. Para um brasileiro que vive em um país que é um continente, o fato de imaginar como pode ser a vida em uma isla é um exercício muito complicado. Nós vivemos em um território reducido, rodeado de água por todas partes, e isso marca, por suposto, a relação do homem com seu contexto. Imagínense, na provincia de La Habana, entre a costa norte e a costa sur, há apenas 50 quilômetros. Estamos rodeados de água por todas partes realmente. E isso criou uma maneira de entender viver na isla, viver fora da isla, pertenecer à isla, deixar de pertenecer à isla, e criou todo este fenômeno espiritual e cultural da insularidade. Se a isso se lhe suma que durante 50 anos para um cubano viajar ao estrangeiro era um processo migratoriamente complicado por razões e decisões políticas, é essa insularidade acentuada de que eu falo em meu texto, pois se poderá entender até que ponto se convirtiu em algo traumático, algo traumático para muita gente que deseava emigrar por qualquer tipo de razões. Há em Cuba pessoas que querem emigrar por razões políticas, por razões económicas, por razões sociales, por razões sexuales, e está o fato de que a experiência do exilio é comum a quase todos os cubanos por uma via directa ou indirecta. Em meu caso, por exemplo, meu irmão mais pequeno vive nos Estados Unidos, ele decidiu irse a viver nos Estados Unidos, mas vários de meus tíos e meus primos se foram a viver também nos Estados Unidos. É uma família dividida, e como essa, há outras muitas. E isso, por suposto, que crea uma relação traumática com o espaço em que vivemos, que estamos rodeados de água por todas as partes. Você faz uma divisão entre os escritores que permaneceram em Cuba e aqueles que saíram, e, no entanto, continuam, permanecem falando de Cuba, como é o caso do Reinaldo Arenas, do Cabrera Infante. Como é que você vê essa atitude de sair de Cuba e sempre falar de Cuba? E o que você poderia nos dizer sobre a sua decisão de permanecer em Cuba? Eu não faço uma divisão, eu faço uma distinção, os que estão dentro e os que estão fora. Eu acho que políticamente se manipulou estar dentro e fora como uma divisão, e isso me parece que é inadmissível. Por exemplo, em finales dos anos 70, nessa época oscura da que falamos agora, ou principios dos 80, se publicou o Diccionário da Literatura Cubana. Um diccionário é uma obra de caráter científico. E nesse diccionário da literatura cubana não apareciam escritores cubanos que se haviam ido de Cuba, por o fato de que se haviam ido de Cuba. É a dizer, que os excluíam de sua pertenência cultural. Uma divisão que resulta inadmissível. Por a razão que seja, há escritores que pertenecem à cultura cubana, estando onde estando. O fato de sair de Cuba para os escritores pode condicionar suas maneiras de entender a vida, de entender Cuba, de começar a sentir uma nostalgia por Cuba. Eu, às vezes, digo, e quando digo, tenho que ter um pouco de cuidado porque pode haver muitas leituras, mas é certo. Às vezes eu digo, estou até o último pelo de tanta Cuba. porque eu vivo em Cuba, escrevo sobre Cuba, todo mundo me pergunta sobre Cuba. A mim me gusta a música de Cuba, o béisbol de Cuba, a comida de Cuba, que é um desastre. Você disse que não gosta da comida de Cuba. É um desastre, mas é um desastre. Você disse aqui nesse texto. É um desastre. Você falou nesse texto. Então, às vezes estou harto de tudo isso, mas é meu universo. Mas talvez, talvez, tenho a vantagem de estar harto de tudo isso porque sei que o tenho. Porque sei que o tenho. e então, os que estão fora, vivem nessa luta por a recuperação do que é sido seu, mas que já está distante, ou que eles é negado. En fin, que têm uma relação muito mais complicada com a pertenência cultural. Mas, de todas maneras, eu acho que, vivam onde vivam, sigam sendo escritores cubanos porque essa é uma pertenência cultural que está por encima de as condições políticas. Você falou uma coisa interessante.